Olá, muito boa tarde. Hoje dia 26 de junho de 2020, o primeiro semestre já foi e a gente nem viu passar, né? No ar o programa Fundos Imobiliários ao vivo, em casa, você também aí na sua casa. Mais uma vez vendo essa tela cheia, hoje eu vou conversar com provavelmente a equipe recordista, de fato relevante no meio dessa pandemia, que é a equipe de tijolo lá da Rio Bravo. Vamos falar de várias estratégias, inclusive uma novidade que eu acho que vai te deixar aí surpreso, eu pelo menos fiquei surpreso. Daqui a pouco a gente conversa então com o Eberton Cara Elias Cobb, que é gestor do Rio Bravo Renda Varejo, com o Alexandre Rodrigues, que é gestor dos fundos de lajes corporativas, e com o Felipe Rosa, que vem falar de uma nova estratégia, e que no meio disso tudo, realmente é uma novidade para o mercado de fundos imobiliários. Bom, bacana que você está mais uma vez ao vivo acompanhando aqui, se não está ao vivo também, agradeço a sua atenção e aproveite esse papo para entender melhor e aprender mais sobre fundos imobiliários. Já deu para perceber que a gente não vai ficar só na crise, já está todo mundo olhando para frente e pensando no que vai ser desse mercado no pós-crise, de coisas que vão mudar e a gente não sabe que vai mudar, ninguém está exatamente preparado para o que vem, você tem que estar disposto a fazer adaptações necessárias, seja lá qual for o cenário. Então vamos falar disso e vamos falar também do momento atual. Como eu brinquei, a equipe que eu mais vi soltar fatos relevantes. Então vamos entender como foi essa, toda essa, tem sido, toda essa discussão, todo esse trabalho de lidar com inquilinos, mas também de fazer compras, fazer vendas. Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde, Arthur. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Bom, é tanta coisa para a gente falar, não sei nem por onde começar direito. Vou começar pelo Alexandre, que está, acho que mais no meio do tiroteio, dos três aqui, mais está no tiroteio, não é, Alexandre? É, é verdade. Muita coisa acontecendo com o inquilino, ao mesmo tempo a gente vê o mercado aquecido, não só os fundos da Rio Bravo, mas muitos fundos de tijolo anunciando compra de ativos, e você recentemente anunciou uma venda também, não é? Como que tem sido esse momento aí? Legal, Arthur. Primeiro, obrigado pelo convite, a gente fica feliz de estar aqui, de poder comentar um pouco sobre a nossa estratégia. De fato, foi um semestre bastante agitado, a gente começou o semestre fazendo a aquisição de um imóvel que a gente vai fazer um retrofit na Alameda Santos, o Alameda Santos 1.800. A gente teve a pandemia no meio do caminho, e agora no final do semestre a gente anunciou essa venda do Parque Paulista, do oitavo andar do Parque Paulista, a venda saiu a 20.600 reais o metro quadrado. A gente, enfim, Arthur, dentro da nossa estratégia de gestão, mais de 11 anos à frente da gestão do Rio Bravo Renda Corporativa, a gente construiu um portfólio de ativos que são ativos bem localizados, em regiões centrais e com bastante demanda de locatários, ativos de bastante qualidade, e esses ativos fizeram com que a gente conseguisse atrair bons locatários, e são ativos que têm uma enorme liquidez. Então, a gente, dentro do Rio Bravo Renda Corporativa, na medida que o fundo foi ficando maior, foi tendo mais tamanho, e que a gente foi tendo mais escala para fazer negócios maiores, a partir do momento que a gente começou a chegar nesse patamar, a gente acredita que vai começar a fazer sentido a gente dar saída em algumas lajes que a gente tem dentro do fundo, são todas excelentes lajes em um portfólio que é capaz de ter uma capacidade de geração de caixa muito grande, e que tem, enfim, demanda de compradores. A gente viu aí a demanda por essa laje, num preço que foi bastante atrativo, e que a gente conseguiu gerar uma renda não recorrente para o investidor. Muito provavelmente, o Rio Bravo Renda Corporativa foi o único fundo que conseguiu aumentar rendimentos no meio dessa pandemia, e foi tudo isso graças a um portfólio muito bem trabalhado, com mais de 11 anos de gestão dentro da Rio Bravo. Então, o mercado está aquecido, está tendo compra e venda de ativo imobiliário, talvez no começo a gente achasse que isso ia esfriar, ou ia parar, pelo menos, mas os preços estão se mantendo, e não só os preços, os negócios também, né? É verdade, Arthur. Quando a pandemia começou, a gente teve um trabalho muito de reflexão, de entender o que ia acontecer, de entender para onde ia o mercado, mas, assim, as vendas acontecem, as aquisições também, nesse semestre a gente já comprou um ativo, vendeu outro, e a gente está, enfim, com o mercado aquecido, e estamos fazendo bastante coisa. A gente tem oportunidades aqui de fazer negócios interessantes para os investidores. A gente tem detalhes, assim, de precificação dessa venda, que foi bastante interessante. O primeiro deles é que a gente vendeu essa laje a R$ 20.600,00 o metro quadrado, enquanto que a gente comprou o Alameda Santos R$ 1.800,00 a R$ 11.500,00 o metro quadrado. Então, a gente enxergou aqui uma simetria de preço grande entre os ativos performados e os ativos não performados, de modo com que a gente conseguiu, de certa forma, se aproveitar um pouco dessa simetria de preço. Compramos um ativo não performado que precisa de um retrofit, precisa ainda maturar o investimento, mas por um valor bastante atrativo, em reais por metro quadrado, e vendemos já um ativo performado num valor bastante interessante para o cotismo. Mas, sim, as coisas estão bastante agitadas. Um detalhe também importante de precificação, a gente fez essa venda a R$ 20.600,00 o metro quadrado, enquanto que o fundo hoje é negociado na Bolsa a aproximadamente R$ 14.000,00 o metro quadrado. E o Parque Paulista nem é o ativo mais valioso em termos relativos dentro do nosso portfólio. Então, a gente enxerga, sim, que existem algumas assimetrias de preço e o nosso trabalho como gestor é aproveitar essas assimetrias para gerar um retorno melhor para o investidor. Legal. Boa comparação do valor do metro quadrado pelo preço que está listado em Bolsa com o valor do patrimônio. E a disputa com inquilinos? Por exemplo, o C&A chegou a vias de fato, a corda estourou. Queria que você comentasse como foi esse processo. E no caso dos co-workings, não só a WeWork, mas tem também um outro co-working no renda corporativa que em ambos os casos estão demandando bastante negociação. Legal. No renda corporativa, em específico, Arthur, a gente teve dois problemas pontuais que ficaram públicos e a gente soltou um fato relevante a respeito dessas situações. Foram duas inadimplências que a gente teve, uma da VipOffice e outra da WeWork. Ambas já estão corrigidas, as duas empresas estão já adimplentes com os contratos, então, com todas as suas locações devidamente sendo pagas. O que acontece é que o business de co-working é um business onde o valor do aluguel é muito representativo para o lucro da operação. Então, isso pode representar 60%, ou seja, 60% do custo dele é o aluguel. Então, sem dúvida, quando surge um problema da dimensão como o que a gente teve com a pandemia, alguns dos co-workings retardaram alguns pagamentos. Mas isso fez parte, isso já acabou, a gente já conversou com todos eles, a gente está com todos os contratos já adimplentes. A gente também teve um caso da C&A no Rio Negro, que também ficou público, a gente também soltou um fato relevante. A gente acha importante também explicar isso com bastante calma. A C&A, a gente avaliou, enfim, as demonstrações financeiras da empresa, ela é a nossa locatária de um escritório corporativo no Fundo Rio Negro, que não é no fundo renda corporativa, no fundo monoativo, que a gente faz também uma gestão dentro da Rio Bravo. Nesse momento, a C&A ficou inadimplente na alocação, então, ela simplesmente parou de pagar os aluguéis sob a justificativa da pandemia, o que, na nossa visão, com as análises que a gente fez e com a capacidade da C&A de geração de caixa, mesmo com as lojas vazias, e mesmo com a capacidade de geração de caixa no business online, e principalmente com os montantes financeiros e com caixa que ela tem hoje na empresa, a gente achou que não seria razoável a gente não receber os aluguéis que são devidos e que estão em contrato. A gente faz questão de falar também que dentro de um fundo imobiliário, eu acho que a legislação, de uma forma geral, do mercado imobiliário, ela sempre enxerga ou enxerga de uma forma o locatário como uma parte fraca da negociação e o locador como uma parte forte, o que não necessariamente é verdade, porque quando a gente tem uma estrutura de fundo imobiliário, a gente tem 30 mil investidores que confiaram o dinheiro na gente para a gente poder fazer a gestão desse patrimônio. Dentre esses 30 mil investidores, existem fundos de pensão, existem pessoas físicas com mais de 60 anos que são um grupo de risco do coronavírus, existem empresas e todas elas dependem do fluxo de caixa e dependem dessa receita para compor o seu fluxo de caixa. Então, a gente enxerga bastante o lado do investidor e a gente fez questão de colocar isso nas notificações que a gente mandou para eles, nas publicações para o mercado, porque a gente acreditava que era factível sim que ela continuasse pagando aluguel. A revisional do contrato, ela acontece a cada três anos e a gente pode discutir ela. A gente não está, enfim, querendo de alguma forma, a gente quer cumprir com a lei com o que o locatário pede que está dentro da lei, né? Mas a gente não achou factível não receber os aluguéis e por isso que a gente soltou os fatos relevantes e até que chegou um momento que a CIA, enfim, por N motivos, por motivos dela, que ela acha que faz sentido, rescindiu o contrato de locação e que a gente, enfim, enxerga isso com até certa naturalidade, não é o primeiro locatário nosso que sai dentro do Rio Negro, a gente tem uma gestão de portfólio bastante ativa, a gente conseguiu fazer algumas diversas locações desde que a gente entrou na gestão desse fundo, então a gente já alugou esse imóvel para o Ipro, a gente já alugou esse imóvel para a Smiles, a gente já alugou esse imóvel para Brasil pré-pagamento, a gente já fez diversas locações dentro do empreendimento e o nosso trabalho de gestão ativa vai continuar para buscar novos locatários e conseguir, enfim, reduzir a vacância do fundo o máximo possível, que já é uma vacância bastante abaixo do mercado de Alphavíde. E essa rescisão, ela vai ter o recebimento da multa contratual, tudo certo? Sim, exigiremos o recebimento da multa contratual e exigiremos o cumprimento do aviso prévio também. Agora é, é tempo para ir buscar um novo ocupante lá, um novo inquilino, né? Perfeito, esse é o nosso trabalho e a gente vai focar bastante nisso. E aí, só para a gente encerrar por enquanto esse ponto, daqui a pouco eu vou falar com o Everton sobre o varejo, na sua posição, você falou, são 30 mil cotistas, fosse lá qual o rumo que a gestão escolhesse, você não teria 30 mil cotistas satisfeitos, né? Como que foi a repercussão com os cotistas? Teve muita gente reclamando, teve gente apoiando, como que tem sido o feedback que está recebendo do cotista? É verdade, Arthur, eu acho que a nossa posição foi muito clara desde o começo, a gente não tem como agradar todo mundo e, principal, a gente não é dono da verdade também, a gente está fazendo aqui um trabalho de anos de experiência de uma empresa que está há 20 anos fazendo gestão de fundos imobiliários, a gente tem, enfim, todo um background para tomar as decisões que a gente tomou, a gente tem pessoas muito sínias aqui dentro da equipe e todo mundo chegou a uma conclusão que foi essa, mas, óbvio, a gente não é dono da verdade, a gente colocou essa posição para o mercado, a repercussão, Arthur, foi bastante positiva, a gente viu players de mercado elogiando a nossa postura, a gente viu cotistas elogiando a nossa postura, claro, a gente não tem como agradar todos, houveram os que não concordaram, mas eu acho que, no geral, a repercussão foi bastante positiva das nossas decisões. É, eu sempre falo, o inquilino é parceiro, então, ele também tem que ver o locador como parceiro, se a parceria não está indo bem, não dá para insistir muito nessa relação, que é para ser duradoura, que é para ser de qualidade. Perfeito. Everton, e o varejo aí? Você conseguiu, ao longo de um tempo curto, fazer uma transformação muito grande nesse fundo, na verdade, agora você tem nas mãos o resultado de três outros fundos, né? Sim. Na prática, a transformação do Caixas para depois a incorporação do Santander gerando o Rio Bravo e o Reino Varejo de um porte bem diferente, né? Sim, então, acho que a gente acompanhou bastante durante o programa, acho que a gente pegou toda essa evolução desde a primeira vez que a gente parou para conversar de quando teve essa primeira transformação do Agência Caixa para o RBVA, então, o momento que um fundo passou de uma gestão passiva, um fundo destinado 100% a uma expansão da Caixa Econômica Federal, ao momento que a gente passou a um fundo que passou a ter um risco de varejo, né? Obviamente, com uma transformação, um fundo, obviamente, lá no começo mais ancorado, durante o ano de 2019 a gente conseguiu fazer uma transformação muito importante nesse fundo, é um fundo que começou 100% exposto à Caixa Econômica Federal, a gente entregou o final do ano em termos de IPL, em termos de exposição do IPL dele, 50%, aproximadamente 50%, exposto à Caixa Econômica Federal e 50% exposto ao novo varejo que a gente trouxe para o fundo e nesse ano, que acho que foi a nossa última conversa, a gente trouxe a proposta para os cotistas de fazer a incorporação, a incorporação com o SAG, a gente conseguiu essa aprovação dos cotistas em abril, então durante a pandemia, acho que é algo que surpreendeu bastante o mercado, a gente conseguiu essa aprovação durante a pandemia, acho que é importante lembrar que o objetivo e a nossa frente de investimentos e aquilo que a gente estava convicto não mudou durante a pandemia, então a gente continua entendendo que era o movimento correto para os dois fundos realizar e que junto eles seriam muito mais fortes como eles estão sendo nesse momento, conseguimos realizar isso em abril e hoje temos hoje o maior fundo do mercado de varejo de rua, um fundo que está com market cap na cota de hoje de 1,5 bi, então 83 imóveis, um fundo que ficou robusto naquilo que a gente está buscando como objetivo do fundo, que é o varejo de rua, então estar nos principais pontos, hoje sem dúvida com uma exposição relevante, agências bancárias como setor, mas o nosso objetivo principal que é nos principais pontos de varejo de rua, nós estamos cumprindo, então essa incorporação com o Santander trouxe pontos muito importantes para a gente como portfólio e que a gente vai tentar permanecer, perpetuar nesse sentido, então os nossos objetivos traçados pré-pandemia eles permanecem, tanto em questão de alienação e no pensamento de pulverização de risco, então hoje a gente de fato é o desafio da gestão diminuir essa exposição como foi feito no ano passado, então ano passado a gente pegou um fundo 100% exposto, entregamos em termos de receita 67% exposto à caixa, voltamos a estar bastante exposto a contratos de agências bancárias, mas nós temos aí um trabalho durante alguns anos para diminuir essa exposição, seja em duas frentes, em crescimento do fundo e na outra frente, obviamente, nas alienações das agências que a gente tem de como não-core, agências que são core para a gente, hoje ela está alocada para um banco, amanhã ela pode estar alocada para um varejista, então acho que é importante que tenha imóveis que a gente entende como varejo, a gente não tem uma preocupação se hoje está o Santander e se amanhã ele vai sair, seja o Santander, seja a caixa, como agência bancária, mas nós entendemos como um excelente imóvel de varejo e esse imóvel de varejo numa eventual saída da agência bancária, ele será um ótimo imóvel de varejo. Agora, uma renovação com os bancos é desejável também? Sem dúvida, a gente já começa a trabalhar nessa conversa, é uma conversa que no ano passado com a caixa a gente conseguiu realizar, lembrando que no final do ano a gente divulgou sete renovações de contratos que eram de 22 a gente conseguiu passar para 27 a gente editou por cinco anos, fazia sem dúvida parte de um pacote que era uma decisão jurídica, que a gente fez uma composição de entrega de duas agências que estavam numa briga jurídica que era parte do colégio e Campo Limpo e Pedro Vicente, mas que a gente conseguiu a frente do Santander na época a gente não podia ter essa discussão tão à frente, lembrando que a gente no Santander tem duas das 28 agências duas agências a gente também já renovou para 29 e a gente já vem com essa conversa de tentar renovar obviamente a maioria tanto a caixa quanto o Santander e como qualquer locatário eles tendem a olhar a renovação próximo do período legal que são seis meses antes do vencimento é quando uma negociação naturalmente acontece seja para permanência seja para saída mas a gente tenta antecipar trazendo soluções para eles então acho que a gente até vai entrar depois na conversa e acho que a conversa que a gente sempre teve do que são os problemas de agências bancárias que a gente vem a quatro mãos tentando trabalhar com eles tentando resolver isso mas que a gente tenta antecipar esses problemas e tentar entregar acho que essas antecipações bem antes desses vencimentos ou antes de entrar nesse período crítico de negociação de fato e o que que eu sei que o objetivo é diminuir a exposição agência bancária isso pode ser feito diluindo a agência bancária ou seja com novas emissões e novas aquisições é o caminho mais provável o outro é uma venda marginal daquilo que você não considera cor pensando no lado da diluição ou seja você vai fazer novas emissões de cotas vai ter mais dinheiro vai comprar mais imóveis o que que seria o objetivo quando você fala de varejo o objetivo é super amplo o que já tem lá dentro são lojas mesmo o que mais poderia ter eu poderia pensar amanhã ou depois em alguns imóveis locados por uma rede de fast food ou coisa do tipo se não é o que esperar ter dentro de um fundo de varejo tá então a gente olha todos os setores de varejo o que a gente considera ainda como não varejo que a gente não olha basicamente educacional acho que outros fundos outros fundos do mercado acabam olhando educacional como dentro de varejo a gente classifica como não sendo de varejo tá então mas todos os outros setores de varejo a gente olha inclusive shoppings tá esse fundo ele tem o regulamento dele é aberto para aquisições de participações de shopping então a gente olha toda a parte de varejo hoje a gente tem basicamente magazines né a C&A a C&A e a Centauro chegou a comprar na época alocado para restaurante que era o Nobu uma participação de shopping embora muito pequena ainda mas é um shopping que para a gente é core que a gente quer crescer que é o Iguatemi São Paulo então hoje a gente pode crescer em drogarias a gente pode comprando supermercado então temos uma aquisição feita com GPA de seis de seis supermercados com eles então podemos crescer em drogarias fast foods em N tipo de varejo sem dúvida a gente quer os principais pontos e cada mais a frente de crescer em ruas que a gente tende como cor então regiões da Paulista regiões dos jardins a gente quer começar a ter dominância nessas micro regiões então regiões que a gente começar a entender como importante a gente tende a perpetuar para que sempre que um varejista lembrar de expansão lembrar daquela região que ele precisa crescer naquela região ele tem que lembrar da gente esse é o objetivo grande desse fundo é ser lembrado sempre qualquer expansão de varejista em seu plano de negócio falar em expansão naquela região ele tem que lembrar da gente e para isso é importante essa expansão contínua do fundo também deve ter programado planejado na sua cabeça várias emissões de cota sempre que o mercado estiver favorável sim então lembrando que na última consulta formal a gente não só aprovamos a incorporação como aprovamos o capital autorizado então é um fundo que já tem capital autorizado no momento que a administradora gestora entender como oportuno uma nova emissão tiver pipeline para isso entender que é oportuno para o mercado a gente poderia sair então já é pré-aprovado isso já de acordo com a última consulta formal e operações de seio em Lisbeck podem ser bem viáveis nesse fundo de repente chegar um grande player que já tem seu capital imobilizado ali em alguns alguns imóveis esparsos ele fazer uma venda para o fundo e permanecer como inquilino né correto foi justamente a nossa última aquisição com o GPA foi nesse formato é uma operação que normalmente a gente olha bastante hoje a gente vem olhando obviamente a gente acaba olhando bastante dos dois formatos esse momento de crise abre oportunidade para os dois seja pela queda na Selic então abre muita oportunidade de compra de ativos para desmobilização ele investir no que é core para eles no objetivo final do que é a empresa deles seja também no objetivo de ativos muito bem localizados e que hoje estão vagos que a gente consegue enxergar ganhos de capital nesses ativos então ruas extremamente importantes que antes era muito difícil a gente conseguir qualquer negociação hoje a gente conseguiu abrir conversas então a gente vem acho que esse momento de crise abriu algumas oportunidades muito boas de aquisição principalmente falando em varejo o varejo a gente acaba lidando com tickets menores de quando a gente fala de logística de corporativo esses tickets menores normalmente esses proprietários eles são mais dependentes dessa renda e no momento de crise como essa ele fica mais fragilizado então nesse momento a gente como fundo por ter disponibilidade para conseguir fazer uma operação rápida e 100% cash então a gente consegue ser uma ponta de saída para ele e que para a gente é interessante no longo prazo O Felipe está por aí Mari? Está ele aí Estou aqui Arthur Então deixou a bola quicando para você né e que pode ser uma solução para quem está precisando de dinheiro tem muito a ver com a estratégia que você vai tocar Conta essa novidade para a gente Legal Arthur Bom começando do começo acho que tem alguns motivos que agora fazem sentido um fundo residencial né Acho que o primeiro motivo é que o mercado imobiliário dentro do mercado de capitais independente de pandemia está caminhando de uma forma muito boa atraindo investidores de poupança para um outro tipo de investimento as pessoas estão começando a entender cada vez mais os tipos do produto como funciona e o mercado está ficando maior cada vez mais líquido e é o dever das casas de investimento colocar no mercado novos tipos de produto né o mercado residencial é um mercado gigantesco dentro dos Estados Unidos já então a Rio Bravo como uma dessas casas de investimento tem o papel de colocar novos produtos dentro do mercado e aí a gente começa a funilar do porquê que faz sentido um fundo de investimento residencial primeiro acho que pela atratividade do aluguel então com as taxas livres de risco cada vez mais baixas a gente vê Selic a patamares baixíssimos dentro da série histórica como exemplo a rentabilidade do aluguel de São Paulo em 2019 fechou acima do CDI fechou em 5.4% comparado com o CDI de 4.7% mais ou menos então isso também corrobora e por fim acho que tem uma mudança no padrão de consumo que está acontecendo de uma maneira bem interessante então acho que tem uma pesquisa muito legal feita por uma das grandes consultorias que mostra é uma pesquisa feita com mais ou menos 16 mil jovens de 40 países diferentes e eles mostram que para os millennials e geração Z que são os nascidos de 83 para frente se eu não me engano o imóvel próprio parou de ser a primeira e até a segunda opção já está na terceira opção então flexibilidade vai ser uma palavra muito importante para esse novo tipo de consumidor e o aluguel está começando a fazer cada vez mais sentido e a gente consegue ver isso dentro dos números a representatividade das unidades locadas principalmente dentro de São Paulo tem crescido de uma maneira bem expressiva então acho que de 2000 e mais ou menos de 2015 a gente tinha uma representatividade de 7% de todo o universo de unidades residenciais de São Paulo e em 2019 a gente fechou aí no patamar de 23 quase 24% então é um aumento bem expressivo contando com as novas entregas os novos produtos que estão saindo dentro do mercado e aí o nosso fundo vem para acompanhar essa vem para pegar um pouco dessa onda então o nosso fundo a gente vai ter ativos prontos terrenos ativos em desenvolvimento a gente pode comprar SPS a gente pode comprar CEPAC qualquer outro tipo de veículo também que tenha por finalidade o financiamento de empreendimentos imobiliários então acho que de uma forma geral esse é o novo contexto então você vem com um fundo residencial que tem também estratégia de renda o que a gente viu até hoje no mercado de fundo imobiliário para o segmento residencial foi basicamente desenvolvimento para a venda falando até na classificação ambiva e a sua estratégia residencial ela também tem foco em renda o fundo vai ser parte proprietário da carteira para explorar o aluguel daqueles imóveis residenciais perfeito Arthur acho que dentro desse cenário tudo corrobora para isso está tendo um movimento interessante para dentro das locações e aí dentro da estrutura a gente vai conseguir colocar os tipos de aluguéis que estão fazendo que estão crescendo muito nesse último período também então a gente vai ter aluguéis de temporada que são conhecidos dentro do mercado como aluguéis de short stay que se assimilham muito com uma estadia de um hotel que é cobrado por diária a gente vai ter aluguéis de mid stay que são os considerados mais de um mês até seis sete meses e vamos ter também o long stay que é que é o famoso aluguel convencional dentro da lei do inquilinato e etc e aí no fundo pensando em locação residencial claro que um grande centro urbano é sempre uma potência em termos de negócio renda demanda e tudo mais mas ele pode ser bem mais pulverizado do que do que um fundo mais comercial vamos dizer assim demanda por imóvel demanda por lugar para morar até em qualquer cidade desse país com certeza com certeza a gente vai nascer com foco dentro de de São Paulo mas a demanda bom o déficit habitacional hoje no Brasil é absurdo chega a sete oito milhões de novas unidades residenciais então a gente vai começar dentro de São Paulo sim para a gente são praças que a gente entende bastante também esses centros mais densos próximos a transporte público próximos aos principais drivers de demanda universidades hospitais e etc então tudo isso vai estar a gente tem uma possibilidade de sair do que a gente já conhece que são os centros corporativos que é o que a gente já conhece de todas as lajes corporativas e pulverizar sim a demografia do fundo onde a residência como você bem falou é uma necessidade insubstituível ou seja para quem acha que o escritório vai acabar e vai ser substituído pelo home office e vai ter um fundo para comprar homes então vai estar tudo solucionado nessa equação exatamente acho que tem tem espaço para isso acho que o mercado está de uma forma geral a incorporação em si ela tem uma trajetória muito tradicional dentro do período de funding ali você pode pegar um financiamento com um banco por exemplo para uma parte da obra comprar o terreno aí você tem que ser obrigado praticamente a fazer um lançamento para ter uma receita para te suportar durante todo esse período de obra e a gente dentro desse desse fundo a gente consegue servir como uma forma de financiamento para as incorporadoras e cada vez mais colocar unidades fazer a esteirinha do mercado imobiliário do mercado residencial girar de uma maneira cada vez mais rápida E aí com isso mesmo que a sua intenção então seja a renda quando você entra na fase de construção quando você entra financiando aquele incorporador você pode negociar ser majoritário num prédio que eu acho que essa visão de ser majoritário o Everton estava falando agora assim eu quero ser dominante em ruas importantes ser dominante num imóvel residencial vai ser também relevante para a estratégia de gestão do fundo com certeza com certeza ainda mais com a nossa intenção de implementar o tipo de aluguel de short stay e mid stay o domínio do condomínio para a gente poder fazer a melhor gestão daquele ativo sendo que dentro do mercado residencial são ativos extremamente pulverizados vai ser vai ser muito importante e tem outros benefícios da gente conseguir entrar com parcerias com essas incorporadoras para a gente ser uma forma de funding a gente tira todos os custos de marketing de corretagem o stand de vendas que essa incorporadora teria então a gente consegue também um poder de barganha grande e uma voz no que vai ser o produto lá na frente na concepção disso para ele já nascer preparado para esse tipo de operação também agora você traz para a gestão do fundo imobiliário desafios que pelo menos a gente não está acostumado a ver então você falou o marketing a negociação e também a manutenção de um portfólio bem grande e disperso por aí é uma gestão diferente do que a gente está acostumado a ver na gestão comercial perfeito é uma gestão bem diferente a gente vê hoje empresas que estão se especializando nisso a gente tem o Quinto Andar por exemplo a gente tem empresas de short stay a gente tem até administradoras de condomínio que estão movendo fazendo o caminho contrário começando da administração condominial e subindo para a parte do real estate para fazer a comercialização gestão da locação gestão dos patrimônios mesmo então com certeza é uma é um tipo de operação um pouquinho um pouquinho mais complexa e diversificada em termos de número de locatários número de unidades e etc então isso vai demandar equipe assim você vai tocar esse fundo sozinho ou vai ter uma equipe de consultoria externa como é que vai ser o seu dia a dia quando o Fundo estiver de pé a gente vai ter operadoras ajudando a gente nessa então todas essas essas operadoras tanto de short stay quanto de long stay quanto as administraduras de condomínio vão estar dentro da operação de cada tipo de empreendimento então a gente consegue fazer um estudo bem detalhado para cada tipo de ativo para entender se dentro daquela região faz mais sentido um tipo de aluguel de short stay para a gente ter uma operadora específica nisso se faz mais sentido um aluguel de long stay para a gente conseguir direcionar cada ativo e conseguir rentabilizar ele da melhor forma mas a gente sim vai ter essas parcerias e a ideia é ser um fundo que gere renda mensal e que tenha liquidez em bolsa porque pergunto porque até hoje o que se viu de fundo residencial aqui foram mais para venda mesmo com pouca liquidez e com uma distribuição intermitente a ideia desse é ser um fundo de renda e o que deve levar a ter liquidez em bolsa é isso? Perfeito é isso mesmo legal é isso mesmo Alexandre além das compras e vendas um fato novo que foi também um trabalho importante de aprovação de contato com cotistas foi a mudança do regulamento do renda corporativa e saiu lá aquela aquela parte do regulamento que dizia que o fundo só comprava imóveis prontos e performados certo? Então eu queria entender se há uma mudança de perfil de risco nesse fundo aquele cotista de muitos anos do fundo ele deveria se preocupar com essa mudança de perfil qual foi o explica a mudança para quem não sabe e qual foi o objetivo de aprovar essa alteração de regulamento tá bom vamos lá tudo legal pergunta eu acho que primeiro não houve uma mudança significativa em termos de perfil de risco do fundo de fato o fundo tinha uma palavra dentro do regulamento dele que dizia que o renda corporativa deveria comprar ativos performados contudo isso gerava uma certa dúvida até para a gente mesmo do que eram ativos performados são imóveis que estão alugados são imóveis que estão prontos são imóveis que tem abitse enfim tudo isso trazia uma certa dúvida para a gente então a gente preferiu tirar essa palavra e a gente tem um anexo no regulamento e esse anexo sim diz quais tem que ser as características dos imóveis e eles tem que ser imóveis prontos acabados ou seja o renda corporativa não vai virar um fundo de desenvolvimento ele só pode comprar ativos prontos que estejam enfim com a construção pronta é claro isso dá liberdade para a gente de alguma forma de fazer aquisições com imóveis vagos foi o que a gente fez por exemplo com o Ctenco Plaza que a gente comprou em 2018 se não me engano e a gente pagou ali em torno de 11 mil reais no metro quadrado num ativo de excelente qualidade mas que estava vago e que a gente enxergou uma excelente oportunidade logo na sequência a gente já conseguiu alugar o imóvel para o Banco da Ecoval então essa flexibilidade de gestão nos permite encontrar oportunidades melhores até porque o mercado está mais competitivo existem mais gestoras e pessoas com recursos para adquirir imóveis corporativos então aonde tem mais dinheiro os prêmios obviamente caem então isso nos dá essa certa flexibilidade para encontrar oportunidades melhores que é em linha com o que eu comentei no começo de a gente comprar um ativo que seria um classe C que é o Alameda Santos 1800 mas que a gente vai fazer um retrofit vai colocar o imóvel em condições técnicas das melhores possíveis que seja possível colocar dentro do ativo e com isso o ativo vai ganhar bastante atratividade e a gente vai ter comprado ele por um valor em reais por metro quadrado mais o valor da obra ainda assim bastante atrativo então essa é mais ou menos nossa cadeia e a outra estratégia é que o tamanho do fundo tem toda a relevância quanto maior for o tamanho do fundo menor vai ser a adição de risco no portfólio de ter um ou dois imóveis passando por um retrofit Perfeito exatamente conforme o fundo vai ganhando mais tamanho isso nos permite fazer aquisições com mais escala isso permite fazer aquisições um pouco maiores e nos permite tomar um pouco mais de risco o Rio Bravo Renda Corporativa por ser um fundo que começou há 10 anos e foi crescendo aos poucos a gente tem dentro do portfólio ativos que são pequenos e que a gente pode tender essa participação gerar um retorno para o acionista e gerar renda necessária enquanto os ativos não performados ainda não tem aluguel então é exatamente isso que a gente fez no Alameda Santos 1800 enquanto esse ativo não vai gerando renda a ideia é a gente incrementar a renda desse fundo com eventos não recorrentes e com isso a gente possa ter uma manutenção da distribuição de rendimentos do fundo mas isso só é possível com o fundo ficando maior com mais tamanho com mais escala Everton no varejo mais ou menos a mesma coisa até porque o Agências Caixa já tinha desenvolvimento desde a sua origem e agora pode por uma estratégia com o inquilino pode acontecer de você construir ou fazer uma grande reforma no imóvel para atender um inquilino que seja de uma grande rede uma grande rede varejista correto é um fundo que está aberto principalmente para BTS então surgiu oportunidades é um fundo que nasceu ele especificamente acho que diferente dos novos cotistas que vieram do Santander quem veio lá do Caixa teve essa parte de desenvolvimento muito grande no começo do fundo é um fundo que está aberto a gente analisa no nosso pipeline a gente analisa alguns BTS obviamente sempre tentando compor a renda para que não afete muita renda e tenta colocar um espaço acho que muito no que o Ale falou compondo o risco bastante para não afetar tanto é mais que normalmente uma parte de desenvolvimento também traz um prêmio maior lá na frente então a gente analisa sim desenvolvimento lembrando também que algumas agências que a gente não consiga alienação elas vão precisar de investimentos então vai ser natural que tenha investimentos em formatos de seja de BTS seja investimentos naturais para adequação desses ativos para transformá-los em possíveis varejos lá na frente bom vou fazer uma pergunta para vocês dois que já estavam no furacão o Felipe está aí pensando estudando o mercado vai começar já numa parte espero que pós pandemia espero que esse negócio esteja ficando para trás mas para vocês dois qual foi assim o maior susto e qual tem sido o maior aprendizado de passar por essa crise é uma boa pergunta Arthur a gente passou por um momento onde a gente acabou falando com praticamente todos os nossos locatários então eu acho que um grande aprendizado que a gente teve foi de ter um entendimento cada vez maior das operações para a gente poder ter um entendimento enfim de quem seriam locatários que a gente eventualmente na pandemia e que estão sem receitas que a gente teria que enfim fazer algum diferimento de locação ou alguma ajuda nesse sentido quem são os locatários que não que a gente teria que realmente fazer jus a cobrança de aluguéis eu acho que foi um aprendizado muito grande de entendimento das operações e de entendimento enfim do mercado acabou que a gente viveu agora um risco de cauda que ninguém esperava que isso fosse acontecer e que enfim estamos olhando agora já as coisas com um pouco mais de tranquilidade esperamos que o pior já tenha passado e esse foi de fato um período de bastante aprendizado sim acho que complementando até o Alê eu por estar um pouco mais do lado do varejo setor que mais sofreu o RBVA até um pouco mais blindado pela sua exposição natural 92% encontrados atípicos deixou ele mais resiliente nesse período de crise e aos próprios setores que ele está exposto mas pela outra frente que a gente tem o shopping da casa a gente sabe o quanto sofreu e o quão atípico foi então foi uma primeira crise que a gente nunca tinha vivido então todas as crises elas vêm numa curva de que as coisas vão acontecendo e você tem tempo de reação nessa tudo aconteceu tudo muito rápido e cada dia era um novo dia então acho que para quem viveu esses três meses todo dia era um novo dia todo dia era uma nova discussão para quem vive principalmente essa parte de shoppings ninguém imaginou que passaria de 15 dias lá no princípio para quem participou da parte de fechamentos de shoppings especificamente ninguém apostaria em mais de 15 dias fechados e aí quando o negócio começou a crescer a dimensão começou a crescer e acho que todo mundo começou a entender a dimensão do problema real e que ainda está longe de ser sanado entender essa adequação do suporte que tem que ser dado de como será a retomada do entendimento de que você não tem o que analisar do passado é uma coisa muito nova que chegou de como se adequar a isso para reinventar esse futuro e ninguém tem uma receita não tem como você pegar nenhuma crise anterior e trazer nenhum exemplo da crise anterior para essa então o varejo acho que todos os setores obviamente cada setor vai ter que se reinventar mas o varejo especificamente e aí indo muito para a parte de shoppings ele sofreu bastante e precisa de uma resiliência enorme nesse momento essa reinvenção e esse apoio entre todos e eu acho que foi um momento importante acho que entre todos os proprietários souberam se juntar muito bem os locatários souberam se juntar muito bem entender que era um momento muito mais de união de buscar soluções do que de cada um ser o oposto então as conversas entre as casas foram muito importantes entre locatários então acho que isso que o Ale falou era um call sem fins com todos os locatários o tempo todo então teve locatários que a gente falou toda semana basicamente toda semana a gente entrando em contato entendendo a situação como está como eles estão olhando a crise como eles estão vendo quando eles acham que vão voltar a operar como eles estão enxergando quando a gente fala de varejo como eles estão enxergando a operação lá na frente porque lembrando que não é simplesmente amanhã falar que vai reabrir o shopping e o produto está lá existe uma programação de compra existe uma programação de fazer o produto para chegar lá então como estão as compras já pensando em final de ano será que as lojas vão estar abastecidas para o final de ano será que o final de ano vai estar normal não vai como vai ser o Natal então o varejo ele passa por perguntas complicadas de responder nesse momento então a gente acho que nesse momento a gente enquanto RBVA sofre menos pela característica dos contratos atuais mas a gente enquanto gestão também de outros fundos de varejo que a gente tem dentro da casa que eu participo na equipe da Enita a gente vem sofrendo bastante vem aprendendo a se adequar eu acho que sempre se adequa eu acho que no começo assusta muito como está acontecendo mas depois você vai se adequando eu acho que o mercado vai entrando no consenso e vai conseguindo criar uma linha para que seja resolvido isso só um complemento rápido Arthur acho que é legal falar acho que um grande aprendizado que a gente teve também é que o gestor de um fundo imobiliário ou de ativos imobiliários é diferente enfim apesar de ser um mercado que se move as ofertas e as demandas se movem de certa forma num ritmo devagar ele é um tipo de gestor que tem que estar sempre ligado no que está acontecendo com o mercado e é um ativo que diferente também do que muita gente pensa ele está sujeito às transformações tecnológicas que a sociedade está vivendo então a gente viu o e-commerce entrando muito rápido a gente viu a história de home office a gente viu todas essas discussões e a gente é claro teve que pensar muito bem sobre isso estudar muito bem sobre isso discutir muito sobre isso para a gente em conjunto chegar a conclusões melhores e poder adaptar os nossos produtos para essas novas realidades que a gente espera ver nos próximos anos então acho que esse aprendizado também foi muito grande da gente conseguir entender essas transformações que foram muito aceleradas diferente do que o mercado imobiliário está acostumado a sentir e a gente enfim teve que aprender tudo isso muito rápido e colocar tudo isso em prática então e das coisas que foram aceleradas como vocês citavam vem o comércio online que muita gente já olhava assim com preocupação da ameaça disso para o mercado de shoppings no varejo de rua tem uma preocupação em relação ao crescimento do e-commerce? é eu acho que é uma pergunta muito importante Arthur eu acho que as últimas lives se a gente acompanhar as principais lives que tiveram justamente de varejo você vê os principais CEOs de varejistas falando que o principal meio de distribuição deles acaba sendo a própria loja então você vai você muda o meio que a venda pode estar sendo feita mas a importância da loja física ela permanece então provavelmente pode ser que a venda não seja realizada lá fisicamente que a pessoa não vá lá comprar mas provavelmente ela vai ser entregue a partir daquela loja ela vai ser um mini CD para isso então em algumas lives acho que não posso citar as empresas mas você vê os principais varejistas citando muito a importância das lojas deles a localização que eles têm hoje o quanto isso privilegia em sentido logístico frente aos seus concorrentes para essa entrega que cada vez mais tem que ser mais rápida então a vantagem que ele tem do CD dele já entregar para a loja e da loja conseguir fazer essa entrega mais rápida para o cliente final e aí ele chega se a gente pegar o ponto de drogarias dele falar assim hoje eu estou basicamente a uma, duas horas de todos os meus clientes então em uma, duas horas eu preciso da minha loja física pode ser que o cliente não vá lá um dia mas eu estou a uma, duas horas de todos os meus clientes e consigo entregar para eles então a importância não só da loja física obviamente mas o shopping ele vai ter essa função também lembrando que os shoppings no Brasil eles são localizados normalmente em formas centrais não em subúrbios como em muitas regiões lá fora então a importância de localização continua predominante na questão do varejo seja pela compra que no nosso entendimento a experiência ainda vai ser muito importante existe um fator de experiência talvez o como acontece a venda ela pode se diferenciar mas provavelmente a pessoa vai lá ela vai começar a experimentar na loja não sabemos o meio que vai ser feita a venda mas muitas vezes ela vai lá vai experimentar na loja vai comprar pelo site isso vai ser entregue na casa dela ou ela vai comprar pelo site vai lá receber isso na loja ou simplesmente ela só vai comprar pelo site e a loja vai entregar pra ela mas acho que o que foi demonstrado e aí foi demonstrado pelos varejistas não é uma tese nossa é uma tese dos varejistas a importância da localização dessas lojas dessa entrega rápida pra eles e Felipe você não estava com o fundo já rodando no meio da crise mas você estava estudando e validando o seu modelo pensando em vários modelos a crise te trouxe algum insight ou te confirmou alguma coisa que você estava pensando como estratégia o que a crise também impactou ainda no seu período de planejamento claro legal acho que a crise fez com que o momento fez com que o fundo entrasse no mercado num momento muito bom na verdade o que aconteceu nesse tempo a principal mudança dentro do mercado residencial foram os fechamentos dos estandes de vendas as construções diminuíram o ritmo mas elas continuaram de uma forma ou outra então com o fechamento dos estandes de vendas as incorporadoras acabaram ficando ou com algumas unidades dentro de estoque ou acabaram por optar por atrasar os lançamentos com a incerteza que essas vendas iam realmente acontecer então o fundo entrando agora como uma forma de financiamento comprando unidades residenciais entra num momento muito bom tanto para dar liquidez para essas incorporadoras que estão com as unidades paradas quanto para continuar fazendo continuar que as incorporadoras lancem novos projetos então acho que isso dá para a gente um poder de barganha muito interessante para as novas aquisições e para o momento que o fundo está legal experiências que a gente vai adquirindo e vai carregando tirando o que tem de bom disso tudo bom a gente está quase uma hora falando eu queria deixar um espaço aberto para ver se alguém quer fazer um comentário mas também já liberá-los agradecer pela presença falando de muita coisa sempre uma conversa muito robusta a gente conversa com vocês e essa consequências da pandemia dificilmente a gente estaria os três no estúdio assim a gente não é tão boa a coordenação da conversa não é tão boa se a gente estivesse fisicamente no estúdio eu estou morrendo de vontade de voltar para o estúdio mas foi foi bom a gente ter oportunidade de fazer isso online porque fica também muito dinâmico e para quem está assistindo isso aqui está sendo de um ganho educacional que é sempre na minha cabeça a gente está falando de três pontas vitais da vida de todo mundo a gente mora num lugar trabalha em outro e vai fazer compras em algum lugar esse ciclo está fechando aqui na tela e quem está assistindo está entendendo a conexão entre todos eles está sendo sensacional essa conversa legal a gente agradece muito Arthur a presença aqui para a gente também é muito importante a gente também aprende bastante é educacional para a gente também com você com as dúvidas que a gente recebe com certeza faz a gente crescer e continuar aprendendo a gente agradece bastante também o espaço boa legal acho que é isso mesmo Arthur obrigado pelo espaço acho que é o próximo passo desses novos pontos dessas novas teses acho que é interessante a gente fazer o público geral entender como é que funciona colocar a cara dos gestores aqui para a gente responder perguntas e etc para realmente explicar como é que isso funciona e tirar todas as dúvidas aí do pessoal para fazer a melhor introdução desses novos produtos no mercado muito bom parabéns sucesso aí com o novo produto para você Felipe vale obrigado obrigado Arthur pelo espaço acho que complementando o que o Ale e o Felipe falaram acho que é essa ideia a gente está sempre à disposição bate-papo sempre muito importante com você acho que as perguntas sempre muito importantes a gente está à disposição acho que os cotistas que restam dúvidas a gente tem o nosso RI à disposição para que levantem dúvidas para que a gente tenha a Isabela para ajudar a esclarecer ela sempre traz essas dúvidas para a gente para que a gente possa complementar relatórios ou que através de enviando essas perguntas para você para que você possa perguntar para a gente trazer chamar a gente novamente para que a gente possa esclarecer para o mercado sempre à disposição legal muito obrigado para vocês sucesso parabéns pelo trabalho logo logo a gente se vê de volta presencialmente lá no estúdio valeu grande abraço a todos abraço abraço para você que programa que conversa quanta sinapse a gente faz assistindo tudo isso entendendo essa relação toda desde a origem lá do mercado imobiliário na residência todo mundo tem que morar em algum lugar até fechar todo esse caminho entre trabalhar e consumir muito bom agradeço muito a sua a sua companhia nessa tarde de sexta-feira espero que você tenha gostado e aproveitado também um grande abraço um bom fim de semana fique com saúde USB para mais para mais algumas demas vamos lá atéhops Obrigado.